olá meus amigos do nosso canal tudo bem estamos aqui novamente hoje para dar uma dica aí como acompanhar uma inclinação de um telhado ok deixar as linhas tudo traçado tudo no nível observe aí que nós já temos um telhado pronto e nesse telhado saiu uma viga de 12 ali ó é mais ou menos um metro de comprimento então eu quero seguir essa inclinação até a sacada final então eu apreguei um prego lá no início estiquei uma linha distorcendo o alinhamento e cheguei a uma altura existente aqui ó tá esse ponto foi tirado o nível e ele vai até o muro lá do outro lado depois eu vou aproximar lá aqui eu simulei já uma viga de concreto que vai servir de apoio para essa viga a linha que irá descer ó 22 cm minha ferragem tem 18 o concreto final vai ficar com 22 cm tá então essa linha que você está vendo aí é a base onde vai descer o vigamento futuro telhado e apoiar nessa viga de concreto nessa linha imaginária que nós traçamos aí tá vendo tudo nivelado observe que o nível lá ó na da ferragem lá novamente ó bateu certinho ó lá bateu certinho segunda coluna terceira coluna também ó ó o nível lá ó bateu certinho tá vendo a quarta coluna tá ó o nível lá ó bateu certinho e foi traçado na parede lá ó largura altura nivelado então desta forma que se faz uma simulação de uma continuidade de um telhado inclinado linha traçada onde vai ficar a viga essa ferragem está passando porque o telhado vai vir assim faceando essa coluna por dentro e depois o cliente vai subir uma duas três quatro cinco fiadas de bloco para tampar o telhado dele olhando de lá da frente para cá não vai ver o telhado ok então essa dica aí fica registrada aí no canal aproveitando para agradecer os novos inscritos curte aí se inscreve e e vamos até a próxima valeu rapaziada